Esperadíssima, o Carferreira e a... E tinham duas pessoas em espera sua aqui só, né? A Guarínia, mas não puderam ficar mais. Nós vamos já falar com você. Antes, eu vou convidar aqui... Ai, quem foi que eu vi? Meu Deus que não veio. Na última vez, o Pedro já falou. Pronto, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Pedro, o Pedro vai falar depois sobre o blog dele, sobre as coisas dele também, porque o Pedro é um cara motivante, sabe? Ele motiva todo mundo. É o sangue novo, né? Ele é uma graça, sabe? Ele cativou todos nós. Então, eu falei tanto de Sonia, essa linha aqui, que até troquei o nome com a minha amiga, minha doce, querida amiga Marisa Magalhães. Ficou brava, com ciúme, Sonia. Eu vou a casa, viu? Não, é. Eu comecei essa palestra aqui falando que a gente vê as pessoas na internet como avatar. É o nome daquele retratinho, né? Tem uns que usam o próprio, tem outros que usam o avatar de artistas de cinema, com os quais ela se identifica, né? Enfim, tem avatar de bichinho, avatar de criança, de velho, de adulto, de tudo, de filme, de lugar. Mas tem as pessoas que são reais. E eu tive a felicidade. Eu tenho certeza, eu tenho muitos amigos reais, né? É a tal da realidade virtual que eu sou, né? E a Sonia Zalinha, ela agora se materializa. Venha cá, Sonia Zalinha, por favor. Sonia Zalinha entrou na antologia, o perfume da palavra produzir. Ela diz que não fala no microfone. Ela só fica batendo nas teclas atrás do computador, sabe? Mas hoje ela vai falar um pouquinho. Ela vai falar da emoção, que ela é uma mulher passionante. Ela tem ideários de seguidores na internet, dá atenção a todo mundo, ajuda a todo mundo, promove todo mundo. Quem quiser ser promovido, vai atrás da Sonia Zalinha na internet. Ela ajuda e promove todo mundo. É um encanto. E é querida, queridíssima. Vocês não têm ideia do quanto ela é querida e benquista. Não é amigo de estado aqui, mas internacional. Eu sigo a Sonia e sei o que eu estou dizendo. Ela me fez mostrar para pessoas no Canadá e tal. E a gente troca muita coisa. Até aquele menino que é daqui de Niterói, que eu conheci por sua causa, que está fazendo o intercâmbio, né? Então, conta aqui um pouquinho para nós. Boa tarde. Eu sou a Sonia Zalinha. Não é fácil você sair de pé de um avatar, do Twitter, para se tornar uma pessoa, porque eu sou real no teclado. Aí eu sou ágil. Agora saiu de tarde, do teclado, eu sou real no teclado. que era bem simples. Eu tive contato com a Alônia. Através da editora e também do blog, que eu montei na web. E chama-se Adornando a Vida. E esse nome ficou Abotinando a vida Cantando a vida Então ali Eu promovo Outros autores Jovens poetas Que estão iniciando Às vezes não jovens Mas que estão iniciando E ali é o meu Sabe? E isso aqui é difícil Tem o Fábio O Abatare Eu não sei quantos aqui estão no Twitter Ele é Fico-Planto, ele é biólogo E está no Canadá fazendo Um intercâmbio E ali Ele criou um blog E o blog já passa de dois mil Assim, um mês Já passou de dois mil Visualizações Então, o blog chama-se Fico-Planto Então, é Ele está em Vukúver Hoje Parece ser E a pesquisa de a procura de uma planta Sim, é como biólogo Ele está em procura de uma flor Eu não lembro o nome É porque é do latim Então, é O nome do Não sei se é que tem botânico Mas é Graziole É como um nome da sua flor É com a flor É muito difícil Mas ele Nos encanta E eu promovo Claro, o blog dele Porque Ele Eu me senti O Fábio A escrever Um livro de viagens Porque ele Vê diferenças De onde ele está Para o Brasil Aí ele Parece que Ele falou assim Aqui Ele estava visitando Uma trilha lá E ele falou assim Aqui eu encontrei Uma lesma Então É uma diferença Né Nós aqui temos Tanto Riqueza Né Nossa Flora Fauna Né Então É É É isso Eu quero te dar O seu diploma Eu vou pedir Para a minha querida Roberta Vir aqui Me ajudar Entregar Para a gente registrar Isso aqui Né Roberta Vem cá Roberta Por favor Você já falou Tanto com a sua mensagem Também Né Tem que aparecer Com a foto com ela Vai pro YouTube Olha aqui Olha só Nós estamos entregando A você O diploma Do mérito cultural Perfume da palavra Viu Por você ter participado Conosco E agora Materializado Né O nosso O nosso Contato A gente 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 Obrigada Sônia Querida Que outras Dessas Venham Não é Olha aqui Eu sei que você Está curiosíssima Olha aqui Sônia Você vai receber Seu livro Daqui a pouquinho Mas você está Eu sei Ansiosíssima Sônia Pode Depois Você vai pegar O seu De favor Bom Gente Então Eu vou chamar Aqui Agora um pouquinho Também Para falar Alguma coisa Porque tem pessoas Aqui que não A ouviram Que é a nossa Querida Da Anitta Rebouças A Anitta Também Faz um trabalho Interessantíssimo Ela é psicóloga Né Não Não é psicóloga Não Desculpa A psicóloga É a autora Da capa É Mas ela tem Um blog Interessante